Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores. Pessoal, aproveitar aqui esse Maglite do senhor Luciano Arruda para me falar a respeito das características de uma Maglite original. Não basta, pessoal, esse dizere, porque hoje em dia essa falsificação aqui está fácil, né? Tem impressora que faz todo esse material aqui, ó. Então as características, pessoal, é isso aqui, ó. Debaixo dessa borracha, os senhores vão encontrar, debaixo dessa borracha aqui, pessoal, os senhores vão encontrar, tá? Esse pino, que ele tem um furo, aonde a gente utiliza essa chavezinha aqui, ó, tá? Para introduzir aqui e na parte interna vai acontecer isso aqui, pessoal. Essa chave é para folgar esse parafuso, para poder tirar esse tubo, tá, pessoal? Para poder tirar esse bloco. Isso aqui, pessoal, faz o aterramento. Se não tiver apertado isso aqui, a lanterna não acenderá, porque isso aqui é o aterramento da Maglite. E aqui são as características originais, tá? Se não for desse jeito aqui, pessoal, infelizmente, não é o a Maglite original. Ok, pessoal? Para os senhores identificar aí, tá? A outra coisa, muitos costumam tentar resolver algum problema, às vezes está algum mau contato, alguma coisa aí que acontece, porque geralmente, pessoal, acontece aqui na parte interna desse bulbo aqui, ó, tá, pessoal? Porque esse aqui é o bulbo do LED, ó, pessoal. Aí o que que acontece? Igual aconteceu com o do senhor Luciano. As pessoas, na hora de fazer alguma manutenção, não têm um certo cuidado e tromba e arranca aqui, ó, tromba aqui no LED, pessoal, e arranca a peça aqui de cima, ó. Vou mostrar para os senhores aqui, ó. Vale lembrar que a Maglite, pessoal, tem vários tipos de bulbo reator aqui, ó, tá? Tem vários tipos de bulbo acionador da luminosidade. Por quê? A gente fala o LED, aí, às vezes, a pessoa LED é a peça toda. Então, aqui é o conjunto, mas na Maglite, esse conjunto, ele é igual, tá? Para as Maglites que tem, que já veio com LED, ele é igual. No entanto, essa parte de cima, ela pode mudar, tá? Tem vários tipos aí, ó, igual esse aqui, ó. Para os senhores entenderem, tá? Então, não é só um tipo de núcleo. Então, ele tem que ter isso aqui, ó. Arrancou isso aqui, já era, pessoal. É igual a lâmpada comum, que é as lâmpadas antigas incandescentes. Se quebrar o vidro ali, já era, né? Na hora que ligar, o fileto vai acender ali, mas logo, logo, ele vai se deteriorar. Por quê? Porque ele entra em contato com o oxigênio. Então, quando acontece isso aqui, ó, infelizmente, pode iluminar. Pode ser que ilumine aí, por um certo período aí, mas logo, logo, pessoal, ele queima, tá? Ele queima. Isso se ficar alguma coberturazinha, mas se não ficar nada, os senhores vão perceber que eles vão ligar ali assim, depois vai queimar de vez, tá? Então, isso aqui é o que acontece quando vão tentar fazer manutenção aí e acaba danificando, pessoal. Então, essas são as características, pessoal, de uma Maglite. Essa aqui é a do seu Luciano, que já passou por a manutenção. Ela já tá ligando aqui. Tá, pessoal? Tem essas Maglites, como muitos sabem aí, de vários tamanhos, né? Cores variadas também, pessoal. Tem da pilha C, igual essa aqui, ó, que utiliza a pilha C, tá? Agora eu vou falar aqui a respeito de um comentário. Num caboclo que fez um comentário aí, que disse assim... Ah, você fala bem dessa lanterna, mas é cheio desse tipo de lanterna aí na sua bancada. Sim, pessoal, aparecem muitas lanternas. Mas cada equipamento desse aqui, esse aqui tem mais de 10 anos de uso. Tem equipamento que chegou aqui com 20 anos de uso. É. Se deu problema no LED, esses LEDs são contados por hora. E depende muito do uso. Todos esses LEDs, pessoal, de alta potência, eles esquentam muito. Os senhores que têm essas Maglites aí, folga a cabeça dela aqui, ó. Folga a cabeça dela aqui e trisca. Deixa eu fazer aqui um exemplo aqui. Senhores que têm esse Maglite... Folga a cabeça, pessoal, e trisca aqui, ó. Vem aqui, ó. Basta pegar bem do ladinho aqui, acione aqui e conte. Vamos ver se os senhores dão conta de contar aí, pelo menos até 7. Não dará conta, pessoal. Isso porque esquenta rápido. Então todo material que esquenta demais, pessoal, mais cedo ou mais tarde, pode deteriorar. Principalmente aqueles que utilizam ali, ó. Tá igual como se fosse a lanterna, as lâmpadas da casa da gente, né. Mas não, pessoal. Apesar que... Apesar que tem muitas lanternas por aí afora que diz... Não pode ficar ligada aí até 12 horas direto. Pessoal, isso não existe. Esses equipamentos, esses LEDs, eles são feitos de maneira que... Até pra ajudar na questão da dissipação de calor. Na dissipação de calor aí, porque sabemos que a alta temperatura, ela destrói aí quase que... Todos esses componentes, eles são soldados com estânio. E o estânio, ele tem uma temperatura ali não muito alta, que ele entra no ponto de derretimento ali. Então acontece muito, bem como também as peças internas. Então acaba gerando mal contato dentro desses equipamentos. Porque aqui dentro tem uma placa. Eu já pus vídeo nesse canal aí mostrando que aqui dentro, ó, tem uma plaquinha de circuito. Tá, pessoal? Então fica só essa dica, essa dica aí. Aí aqui, ó. Essa parte dele aqui, ó. Ele vem assim, pessoal, ó. Ele vai encaixar aqui dentro. Ó. Essa... Parte aqui, ó. Ela vai aqui. Depois vem essa mola assim, ó. Aqui é o sistema de uma Meg Light original. É desse jeito, tá, pessoal? Bom, pessoal, pra quem quiser saber a curiosidade de alguns vídeos da roça, o proprietário dessa lanterna, pessoal, ele até fabrica tijolo, né? Ele tem um vídeo aí ensinando a usar aquele scumpiseiro pra quebrar lá aquele barro lá do cupim e fabricar tijolo. Isso mesmo, os tijolinhos aí. É, uns vídeos lá interessantes, lá no canal dele. Tem um canal que fala aí sobre algumas coisas da roça aí. É, quem puder aí visita lá o canal dele lá e dá uma focinha pra ele, viu, pessoal? Deus abençoe a todos. Segue o vídeo aí. E aí Vamos lá.